Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é de dicas para dias quentes. Na verdade, não só para dias quentes, de repente você mora aí num lugar quente, pessoal do Nordeste, do Norte, vivem me pedindo aqui para fazer cara Thiago, onde eu moro é muito quente, faz um vídeo para lugares, para quem mora no Nordeste, para lugares quentes, enfim. Esse dia chegou, se liga aí que o vídeo de hoje vai ser para vocês. E aí, de repente, para quem mora aqui no Rio de Janeiro, ou também até São Paulo, que faz aqueles dias, sabe, Minas, aquele dia que é bem quente. Então, fique esperto, que hoje eu vou dar algumas dicas aí para você montar looks estilosos para esses dias quentes. E se você está aqui no canal pela primeira vez, curte conteúdo de moda masculina, está esperando o quê? Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Bora lá para as dicas! Primeira dica, camisa de botão de viscose. Cara, esse tecido, ele é um tecido fino, é um tecido leve, e assim, ele acaba sendo até um pouco geladinho. E aí, nesses dias quentes, ou para quem mora em um lugar que todos os dias são quentes, cara, dá uma camisa de algodão estilo F que eu estou, que é um pouco mais grossa, cara, é insuportável. Até aqui no Rio, quando está aqueles dias, sabe, bem quente, é insuportável você ficar com uma camisa assim. E essa camisa de viscose é uma ótima opção, porque você pode deixar uns dois botões, e aí, de repente, se você está em um lugar mais despojado e tal, de repente, a praia, você pode até deixar três. Só cuidado para não perder a mão, né? Dependendo de onde você está indo, não dá para você deixar dois ou três botões abertos. No máximo, você vai deixar um só. Mas, se você está em um lugar bem descontraído, sabe, ou indo para a praia, você pode até deixar a camisa toda aberta, que fica legal, fica bem estiloso, beleza? Só que, gente, um asterisco aqui de novo. Pelo amor de Deus, dependendo de onde você estiver indo, de repente você está num shopping, ou você está num restaurante, não é legal você deixar dois ou três botões abertos. Você deixa, no máximo, um só, beleza? Ah, e peraí, e aí você fica atento só à questão da estampa da camisa. No caso, eu já até gravei um vídeo aqui no canal sobre tendências de primavera 2018. Se você ainda não viu, vá lá dar uma olhada. No momento, as camisas com estampas verticais, elas estão em alta, super em alta. Então, pode apostar nessas camisas aí de viscose, com estampas verticais, que, ó, está dentro. Um outro tipo de camisa que é uma opção para você manter o estilo ali e ficar, sabe? Não ficar passando calor, não passar raiva, porque, né, quando a gente passa calor, a gente passa até raiva. É aflição, eu odeio passar calor, gente. E aí, uma opção para isso são as camisas de linho, que elas também, né, são um tecido mais fino, é um tecido bem arejado, cara. Linho é super confortável, então, assim, não tem erro daquela, não tem aquela coisa do calor, sabe? E por ser de botão, é o mesmo esquema. Pode deixar um ou dois botões abertos, dependendo do lugar, um só. E aí, a camisa de linho pode ser de manga curta ou de manga comprida. Se você tiver, né, e de repente, para um evento, um lugar que você, né, tem que se arrumar um pouco mais, não dá para você colocar uma roupa que tenha uma camisa que tenha um tecido grosso, um tecido pesado. E aí, você pode ir, né, para as camisas de linho, que ficam bem legantes, ficam bem legais. Terceira dica, e essa é o que dá o ponto alto ali do seu estilo, faz toda a diferença. Acredite em mim. A terceira dica faz toda a diferença. Você usar a bermuda acima do joelho. Galera, passou aquela época de você usar aquele bermudão lá embaixo, sabe? Abaixo do joelho, aquela coisa larcona. Não é legal. Não fica interessante. Então, se tu quer montar um look estiloso, um look maneiro, acima do joelho e uma bermuda mais justa. Nada dessa bermuda, sabe? Muito larga. Não fica interessante. E aí, na hora de você escolher o tecido da bermuda, você pode ir para a sarja, você pode ir para tecidos de algodão, sabe? Que são mais finos. Até a tricoline fica bem maneiro, que, sabe, é um tecido mais fino. E aí você não vai passar calor. Até o jeans fica legal. Você pode colocar uma bermuda jeans. Se for uma bermuda de estroid, então, sabe? Fica bem legal. Mas, assim, o que tem que ficar aqui como gritando para você é a questão do comprimento. Acima do joelho e mais justo. E, galera, corta esse lance desses bermudões aí de surfista, tecido sintético, a não ser que você esteja na praia e vá surfar. Beleza? Não está na praia, ou você está na praia e você não é surfista, não vai com esse bermudão, sabe, de surfista, porque não é estiloso. Na verdade, não é estiloso se você não for surfista. Se você for surfista, deve ter uma pegada legal e tal, porque está todo num contexto ali, beleza? E aí, se você não é surfista e vai à praia, você já se encaixa na dica 4. E aí você vai com shorts mais curtos. São esses shorts que pegam na metade da coxa, cara. Vai para essa opção. E aí é o seguinte, tem os estampados, tem várias estampas aí maneiras. Até as listas vesicais que eu falei aqui, tem também nesses shorts, tem nas bermudas e ficam muito iradas. Mas aí é o seguinte, se você não curte estampa, não tem problema. Você pode usar o short liso, que também fica maneiro. E assim, cara, é o seguinte, esses shorts mais curtos, eles têm tanto nesse tecido sintético, que aí você só vai usar o tecido sintético, se você for à praia, piscina, enfim, que aí você vai usar como short de banho. Mas se você, né, estiver andando por aí, não for short, não estiver indo à praia, o interessante, ou não estiver praticando algum exercício, o interessante é que você esteja com outro tipo de tecido. E aí pode ser o tricoline, pode ser o algodão, que fica mais interessante. Fora que o tecido sintético, ele esquenta mais. Então você, né, sabe, vou colocar um short e tal, e é tecido sintético, você está num dia quente ou num lugar quente, esse short, sabe, ele cola, ele esquenta. Cara, experimenta nesses outros tecidos que eu estou te falando, mais para algodão, sabe, algodão, tricoline, vai ficar muito mais interessante, o look vai ficar mais maneiro, e você não vai passar calor. E aí é o seguinte, se você não é do tipo que usa sunga, cara, tu pode ir com esse short de banho, para piscina, praia, cachoeira, enfim. Mas aí se você, no lugar do short de banho, você já prefere a sunga, cara, tem a sunga ideal para cada tipo de corpo. Por isso que existe a sunga reta, a boxer, a cavada, cada sunga dessa daí, fica melhor no tipo de corpo. Aqui no canal tem um vídeo que eu falo mais sobre isso, te explico as técnicas, vá lá, dá uma olhada, você vai saber exatamente qual é a sunga ideal para o seu tipo de corpo. Cara, acredite em mim, faz a maior diferença que você está usando a sunga certa. Galera, só para ficar claro aqui, esses shorts, né, que são na metade da coxa, de algodão, os tricoline, você não precisa usar ele só para ir para a praia, só para a piscina, não. Você pode usar ele no dia a dia aí, porque, cara, um calor danado não dá para, de repente, é tão quente que não dá para você ficar nem com aquela bermuda acima do joelho, né, que a vontade é de andar quase sem roupa. E aí você pode colocar esse short, né, dependendo de onde você está, né, se tem costume ali de andar sem camisa e tal, pô, fica bem maneiro, fica um estilo bem legal, pô, de fundo aí nesse short. Antes da quinta dica, se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram, estou sempre falando desse conteúdo de moda masculina por lá também, na legenda das fotos, acabo dando algumas dicas, nos stories, quando eu vou em alguma loja que tem alguma parada em promoção, eu acabo mostrando por lá também. E aí, bora lá para a quinta e última dica. É o seguinte, vamos para os calçados, cara, no verão, ou nos lugares mais quentes, ou nos dias mais quentes, é praticamente impossível você usar um tênis de cano alto. Pelo menos eu tenho aquele Nike Air Force, e eu não consigo usar esse tênis, sabe, quando está muito calor, no verão, cara, é impossível, ele esquenta muito o pé, pelo menos eu sinto muito calor no pé. Então, a minha dica é o seguinte, vai para os calçados mais leves, esses tênis de lona são uma ótima opção, tem também os alpargatas, os mocassins, cara, dá para você sair do tênis e ficar com um look legal. Claro que vai ali no contexto, né, do que você está usando, e aí você usa o bom senso, na hora que você usar o alpargatas, o mocassin, tem uma galera aí que tem um pouco de dificuldade na hora de usar esses calçados. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui no canal esclarecendo mais, dando mais, mostrando mais referências de como você usar o mocassin e o alpargatas, é só deixar aqui nos comentários. Beleza? Me diz aqui qual dessas dicas vocês mais se amarraram, a galera aí que mora nos lugares mais quentes, que me pediram esse vídeo, deixe aqui nos comentários, para eu saber que vocês estão espertos, vocês já estão sabendo que esse vídeo saiu aqui no canal. Beleza? A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!